O que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que eu te amo, mulher. Eu te amo. Por que que tá acontecendo tanta coisa ruim? Você vai descobrir logo. Se não, depois eu te explico. A gente vai se ver de novo. O que que você acha? Se eu reencontrar meu menino pegar minha linda de volta se eu estiver em paz e trabalhando eu ficaria muito feliz de lhe rever. Quem sabe não é esse seu destino. Lhe ver de novo. Tu quer unir teus filhos outra vez crescer, trabalhar. Deus há de querer. E eu quero ainda mais que ele. Você é uma mulher de vontade. Desse jeito vai sempre conseguir tudo o que quer. e se quiser um dia a gente não vai se encontrar. Eu quero. Eu também. Olha, não se preocupe, viu? Todos nós ainda vamos viver tempos difíceis. dias difíceis. Mas nem sempre será assim. Eu não quero que as pessoas me conheçam como um ex-bicheiro, como um contraventor, mas sim como um cidadão respeitável, um pai de família bondoso, exemplar, que é exatamente isso que eu sou agora. Ave Maria, é maravilhoso, Jeová. E a cauda é tão linda, meu Deus, mas é que eu não sei tocar. O que eu vou fazer com esse tambor? Quer dizer, com isso aí... Nada. Nada. Uma pessoa tendo em casa um piano de cauda não precisa ser necessariamente tocar como aquele rapaz, aquele prodígio. Chapa! Moza! Esse aí. Esse aí, esse rapaz aí. Ninguém precisa ser um moza pra ter um piano em casa. Aliás, ninguém precisa tocar nada. Não. E de mais a mais, cada vez que você me olhar esse piano, você vai se lembrar-se daquela pessoa que lhe deu de presente o piano. Ou seja, vai se lembrar-se disso. Eu ia mesmo. Se eu fosse aceitá-lo. O quê? É que esse piano deve ter custado uma funda. Ah, o que é isso? Você acha que eu pensei no preço? Eu nem pensei no preço. Mas me desculpe, eu não posso aceitar um presente caro feito esse, não ficaria nem bem. Eu não posso fazer nada com esse trampo, com isso daí. Eu não posso aceitar um presente caro desse jeito. Você está recusando. Eu posso ser franca, Jová. Estou. Giovanni, como é que você entra no meu quarto sem se anunciar? Mas foi você mesma que disse que eu podia entrar e eu adentrei. Porque eu pensei que era alguém aqui de casa. Como é que eu ia adivinhar? Aliás, ser de casa ou não ser de casa nessa casa é uma questão absolutamente complicada. Não se faça de engraçadinho. Eu já entendi. Eu já entendi. Entendi que eu, ao contrário desse aí, eu não sou de casa. É isso, né? Você sabe muito bem que Dirceu é um velho e um bom amigo, vice. É, muito amigo. Tão velho e tão bom que se dá o luxo de dormir na sua própria cama. É uma coisa que acontece há vários anos e você já devia estar acostumado, né? Minha querida, nós todos vamos ter que nos acostumar com você. Acontece que lá em casa é um entriçai tão grande que você pode ficar à vontade que daqui a pouquinho está todo mundo já sem perceber sua presença, me entende? Calma, assim, você vai dar um nó na cabeça. Por quê? Deixa que eu me entendo com ela. Vamos andando lá para o carro, vamos? Ah, vá para o carro que eu já vou. Ó. O que é isso? Eu não estou gostando nada desse jornalista buzinando no ouvido da menina. Mas... Mas isso não vai dar em boa coisa. Giovanni, você está insinuando que ele... Começa com o barraco por cima de mim, Maria do Carmo. É que o troca-letras, ele é bastante enrolado. Maria do Carmo, o que eu ia dizer? Mande-se para lá. Me dá de assunto. Ótimo. E quanto ao teste do DNA? Não, vamos fazer agora não. Vamos esperá-la se recuperar da pneumonia. Depois a gente pensa nisso. Depois que você fizer o teste e der positivo, não se esqueça de lembrar que fui eu quem achou a moça para você. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas... É que eu te amo, mulher. Eu te amo. Desde a primeira vez que a gente se viu, lembra? A gente indo preso lá para a Ilha das Flores. Você numa lancha, eu noutra. Eu podia ficar de miolo mole, que eu nunca ia me esquecer. A gente nem sabia o que é que podia nos acontecer. Naqueles tempos era muito fácil morrer. Muito fácil. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu tive medo. Eu tive medo. Eu achei que não tinha saída, mas eu não amarelei. Não amarelei. Eu banquei o durão. Eu não podia fraquezar na frente do meu pessoal. Aí... Você apareceu. Você tropeçou. Eu te segurei. E aí, naquele instante que eu vi você, eu... Eu ali mesmo percebi que eu te amava. Você esperava que sua filha fosse uma coisa e ela é outra. Indiferente daquilo que você sonhou. Agora... O senhor quer que eu vá embora da sua casa por causa disso? Não. Não importa. Pode dizer alguma. Fique aqui o tempo que você quiser. Imagina, Jennifer. Não é por causa de uma bobagem dessas que... Não, não é bobagem. É sério. É sério, claro. É sério. É, não é por causa de uma coisa séria dessas que você vai deixar de ser a minha filha. Afinal de contas, sinto-se em casa de vocês duas. Ufa. Eu estou até soando frio. E você, Jennifer, meu anjo de candura, você... Me desculpe pela saia justa. Que, aliás, quem acabou usando uma imensa saia justa fui eu mesmo, não é? Tu vai ou não vai fazer o que eu estou mandando. Eu já estou por aqui contigo, cara. Só posso lhe pedir que me perdoe. Não era a minha intenção lhe perturbar, senhor. Mas que sim, como é mesmo sua graça... Graça, eu vou achar quando eu der o que tu merece. Cuidado com o que você está fazendo aí, pesão. Não, só tem um jeito que você e seus confins a saírem de mim hoje dessa. É se vender. Anda. Solta a arma e deixa o homem em paz. Caraca, é o motor Giovanni. O meu tesão Tudo vira bosta O pão de ló Brevidade da vovó O fonde e o mocotó Pavarote, chororó Minha guinha bocotó Ninguém vai escapar do pó Sua boca e seu loló Tudo vira bosta Ficou, ficou... Como eu direi? Ficou... Felomenal É isso mesmo. Nada como o neologismo. Neolo o quê? Neologismo. É quando você coloca uma palavra nova na sua maneira de falar. Nada melhor para definir, não o fenomenal, mas o felomenal. Felomenal, logicamente. É isso. Eu tenho a súbita honra de lhes apresentar-lhes os meus convidados ilustres. O barão e a baronesa de bom sucesso que vieram aqui para abrilhantar a nossa festa. E um detalhe, hein? O cara não é 171, não. É barão legítimo, hein? Legítimo. Vamos lá. Uma saudação da nossa bateria para os barões. E aí, barão, está gostando da festa? Está se divertindo? Eu só lamento que o cardápio seja assim um tanto ou quanto... É picante. É picante, mas é popular. Mas é claro que nós vamos apreciar muito a buchada de bode. Se puder, eu repetirei. Mas não se acanhes, baronesa. Repita o quanto quiser. Tem comida aí para a dedéu. É para se desgastar, não. Eu, Giovanni. Isso mesmo, Maria do Carmo. Ao vivo e a cores. Este ano, você vai virar enredo de nossa escola. E eu vim aqui para lhe comunicar-lhe essa homenagem e lhe pedir-lhe que a aceite. Ave Maria. Senhora do destino. É. Pois diga ao povo da escola que fico, que aceito sim. E então, Maria do Carmo, gostou da minha ideia? Mas se eu gostei, eu adorei. Imagine se enredo em uma escola de samba. É muito homenagem para uma pessoa só. Ave Maria. Então, nesse caso, eu acredito que eu mereço uma recompensa, não? Merece sim. Merece um beijo. Deixe de ser assanhado, homem. Obrigada. Em busca de sonho, de amor Maria do Carmo chegou Em meio à revolução Nós pudemos da escola na avenida, meu pai. Hoje eu sou rei, meu filho, me fiz a Maria do Carmo, rainha. O destino de Maria E a luta continua Hoje vive de igreja Quem podia imaginar O destino de Maria A senhora do destino É força, é fé É valente, é dona desse chão Retirante do sertão É um coração Com seus filhos Esse inferno não vai acabar, é nunca? Calma, minha cara Mostra a sua excelsa beleza É excelsa beleza, eu? É excelsa beleza, sim Tá bom É uma nicha sem dúvida É minha Toda minha Até quando, hein, Giovanni? Até quando? Sim Depois dessas fotos, né? Anota no seu caderninho Já que pra você vale o que tá escrito Agora em diante Daniel não precisa mais de você Nós não nos casamos até hoje Embora eu tenha te pedido inúmeras vezes Foi sim Nós estamos um na vida do outro Há mais de duas décadas Ganhamos muita coisa Ao longo desse tempo E perdemos uma única O momento de casar do Carmo Passou Não faz o Giovanni Esperar mais do que já esperou Eu, Maria do Carmo Lhe recebo o Giovanni Como meu marido E lhe prometo ser fiel Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Lhe amando e lhe respeitando Todos os dias de minha vida Deus confirme este compromisso Que vocês manifestaram Diante de todos E derrame sobre vós As suas bênçãos Amém Deus abençoe estas alianças Que vocês entregarão Um ao outro Em sinal de amor E fidelidade Maria do Carmo Recebe Esta aliança Que eu estou colocando No seu dedo Como O símbolo Da minha fidelidade Giovanni Receba esta aliança Em sinal de meu amor E de minha fidelidade A você Que eu estou colocando Que eu estou colocando Aplausos